Abala o Mabie, passou com o saco Abala o Mabie, sem mamã, sem mamã Sem mamã, sem mamã Já vi o sem mamã, sem mamã Sem mamã, sem mamã Ate o papai sem mamã Sem mamã, sem mamã Pico, sem mamã Sem mamã, os tepeli pôr maluio Sem mamã E o pão do yo O e o pati E o ligue do yo the ap a bat senão que do bat ele Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe E aí 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 E aí